Eu tenho um defeito que eu odeio ficar entediado e eu fico muito facilmente entediado. Então qualquer coisa que... Tira o meu tédio, eu amo. Abraço assim toda vez, sabe? Sabe que isso diz muito sobre o seu padrão de felicidade? Porque a gente tem... As pessoas... A gente tá acostumado a pensar a felicidade como uma coisa única. Mas não é. Não é. A gente tem pessoas que se... Quando a gente vai, tipo, assim, fazer uma anamnese, uma discussão em profundidade com ela, tá? Então imagina que a gente entra aqui numa viagem longa de meses, tá? Falando da vida, das suas experiências, das suas experiências. A gente vai... Quando a gente vai nesse caminho, a gente descobre muitas vezes valores que as pessoas põem acima do que a gente tá acostumado a chamar de felicidade. Porque o que a gente tá acostumado a chamar de felicidade tem muito a ver com... Com satisfação pessoal? É com alegria. Com alegria. Com alegria. Então, assim, o seu padrão de felicidade, que assim, a pessoa que se entedia rapidamente é uma pessoa que busca, em geral, aventuras psicológicas. Você quer ter aventura. Por isso que os... Então, hoje em dia, assim, tradicionalmente, eram dois padrões de felicidade. A felicidade hedônica e a felicidade eudaimônica. O que que é hedônica? Prazer. Então a pessoa quer prazer, tá? Aquela coisa orgástica e tal, a curtição e tal. Então, essa, por exemplo, o que que é a ideia de felicidade do ponto de vista hedônico? Tá feliz, seus amigos, suas amigas, sua família, as curtições que você faz, transar, comer bem, estar com saúde, todas as coisas... Quem não gosta das coisas, tá? Coisas boas. Legal. Só que você tem um outro modelo que é o eudaimônico, que é assim. O que que é essa felicidade nesse caso? É você ter um senso de realização, de missão. Então, por exemplo, quase todo mundo que tem... Manda ver. Olha que maravilha. Nossa, tinha uma água na boca e sentia chegando. É, Babo Giovanni é sensacional. Mas agora eu não quero, depois eu vou comer. E qual que é a ideia? Por exemplo, a pessoa que tem uma missão, então ela sente que realizar essa missão, caminhar dentro de uma coisa que ela acredita, ideais e tal, são fundamentais pra ela. Quase todo mundo tem as duas, tá? E é engraçado você falar dessas duas, porque eu vejo que hoje na sociedade a gente tem um problema justamente com essas duas. Lógico. No sentido que a primeira delas, que é a causa do sexo, drogas e outras coisas mais, a sociedade já entendeu e abraça ela. Mas é como chega na segunda parte, que é essa do propósito de você se sentir satisfeito com o que você faz, assim, metafisicamente. Não é tido como... Ah, cara, aqui tu não tá perseguindo a felicidade, tu tá só trabalhando, tu tá só fazendo não sei o que. Exato. E outra, é mais difícil você encontrar isso, essa felicidade. Muito bom. Porque você tem que encontrar o seu propósito antes. Mas é muito bom o que vocês estão dizendo, mas é tão verdade que dói. É isso aí. Essa eu acho que é uma grande missão na vida de muita gente. Tem gente que não tem mesmo e pronto, tá? É maneiro conversar com o Álvaro que a gente fica se sentindo inteligente, tá ligado? Não, cara, você vai contaminando, né? Não, vou ser sincero, eu voltei aqui porque eu aprendi muito da outra vez. Foi uma conversa sensacional. Sério, isso é lógico. E é isso aí, eu acho que essa troca é de duas vias. Mas enfim, qual que é o negócio? Essa felicidade do propósito é uma felicidade muito difícil de alcançar mesmo. E tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Só que existe uma terceira linha de felicidade, que não é nenhuma das duas coisas. Por exemplo, quando o Raul Seixas canta, eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Muita gente pensa assim, ah, ele só quer dizer que ele é contra o establishment. Não, que ideia idiota, não é isso? Ele quer experiência psíquica. Aquela pessoa que chega para os pais, tem 21 anos, entrou em medicina, está lá, mora com os pais, classe média, classe alta, sei lá o que. Fala assim, ah, adeus, vou para o mundo. Aí todo mundo fala, meu Deus, que burra, que burra, vai estragar a sua vida. Não entendeu a pessoa. A pessoa está atrás de riqueza psicológica, experiência. Então existe esse terceiro caminho. E em geral são pessoas que se entendiam rapidamente, porque elas têm essa busca, essa sede por conhecer o que é diferente. E vocês dois, os dois têm isso. Eu acho que até vocês montaram no fundo esse podcast. É, eu admiro demais isso, sabe? Outro dia eu estava pensando, logo que vocês me convidaram para voltar, eu pensei, poxa, que loucura essa vida desses caras, né? Porque eles estão todo dia lá. Eu fiz um cálculo meio engraçado, que eu vou falar, mas eu pensei assim primeiro. Pô, que loucura a vida desses caras, né? Eles estão todo dia tendo uma experiência psicológica diferente. Não é uma aula, não é uma entrevista, é uma experiência mesmo. Inclusive, às vezes, vocês nem entrevistam, né? Eu soube de ver pouco programa, mas na outra vez que eu vim, não foi bem uma entrevista. Não, não é. Exatamente o que a gente está fazendo aqui. É, é sempre assim, né? É um papo. A gente está num bar, só que a única diferença é que tem gente assistindo. É. Então, isso da experiência é um negócio único. Talvez seja por isso que o programa é tão bom. Porque tem algo que é difícil de você fazer. Entrevista não é a mesma coisa. E aí, qual que é o negócio? A gente, como sociedade, entende muito pouco esse negócio da experiência psicológica. Então, quem larga as coisas para fazer alguma coisa na vida, a gente chama de louco. Chama de idiota. Mas, na verdade, existe um caminho, uma outra felicidade. Que é isso. Você se realiza quando você tem essas coisas. Justamente, qual que é o marcador dela? Quando você não faz, você se sente tédio. Pode crer. É o que me guia um pouco. Sim, é isso que eu estou dizendo. Vocês dois, com certeza. E o monar que curte outras viagens psicológicas também. É, tem essas também. É? Um pouco da abertura com as drogas é isso, né? Eu estava aberto a uma experiência que ia transformar em fazer uma metamorfose para a minha cabeça. Eu estava aberto a isso, né? E foi uma escolha difícil para mim no começo, entendeu? Porque eu tinha preocupações. É de, tipo, a maconha afeta a memória de curto prazo. Isso aí é fato. E você acabou de falar que a memória de curto prazo é um fator muito importante e determinante na inteligência geral de alguém. E eu ficava preocupado. Pô, vou começar a falar uma coisa, vou ficar burro? Entendeu? Aí muitos falaram. Pô, você já é burro, então não tem problema. Claro que não. Mas eu ficava com essa preocupação. Mas mesmo assim, eu fui aberto. Aí eu acho que talvez demonstra um openness ali da parana, né? Sim, claro, claro. É esse parâmetro. O que é isso aí?